Nesse terceiro exercício, a gente vai precisar de um banquinho, tá? Eu peguei aqui um puff, que a gente tem aqui, um bauzinho. Em cima do banquinho, coloca uma almofada pra ficar fofinho, tá? Pra não machucar. E aí, eu vou fazer joelhos paralelos, vou colocar o pé lá em cima e vou segurar aqui no banquinho. Vou empurrar esse banquinho pra frente. Ah, aqui é meu limite. Começou a pegar toda a parte posterior da perna, atrás do joelho. Vou ficar aí, 20 segundos. Antes de terminar, mais um pouquinho só. 20 segundos. Terminou na hora de sair, aí que mora o perigo. Apoia as mãos no chão e aí eu recolho a perna, tá? Erros que acontecem nesse exercício. Primeiro, as pessoas colocam a perna lá e aí pra pôr a mão no chão, o que que aconteceu? Desalinhou, tá? E aí eu não tô alongando. Tem que ser ou uma mão de cada lado ou eu fico lá em cima do banquinho. Não consegui descer a mão no chão. Desce, tenta descer o máximo que você conseguir o corpo em cima da perna, tá? Que essa carga em cima da perna vai pressionar mais minha virilha pra baixo e eu vou ganhar mais alongamento de posterior. A ideia desse exercício é que a gente chegue na abertura em cima do banquinho. Aí já é um grau bem mais avançado, tá? E aí eu fico forçando virilha pra baixo. Sem fazer dinâmico, tá? Sem balançar, sempre estático, ok? Na hora de voltar, é a hora que eu tenho que tomar mais cuidado. Porque a lesão... A lesão, ela sempre acontece na hora que a gente retorna. Na hora que a musculatura retorna de movimento. Tchau. Tchau.